Uma palavra rápida, mas uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, aqui um versículo que está em Isaías 41, 6, dizendo, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Bom, a gente tem muitas passagens na Bíblia que dizem pra gente a importância da gente estar com alguém, da gente ter alguém, não é? Eclesiastes diz que melhor é serem dois do que um. A gente tem muitas passagens na Bíblia que falam, por exemplo, que Jesus aprendia desde criança no templo, ele estava no templo o tempo todo aprendendo, então ter alguém, ter um mestre que ensina, ter alguém que te ajuda, e alguém do seu lado fala assim, não, você pode se esforçar, eu acredito em você, isso começa de nós pais com os nossos filhos, e ter uma pessoa capacitada também pra ajudar naquele conteúdo, é muito bem-vindo, mas em tudo na nossa vida, em tudo na sua vida, é fundamental você ter esse entendimento, que sozinho é muito mais difícil. Nós precisamos uns dos outros, nós temos ferramentas, nós temos pessoas, nós temos materiais, como vimos aqui o livro, por exemplo, da Fernanda, nós temos pessoas capacitadas pra nos ajudar, todos nós temos limitações, muitas vezes eu sei um pouco mais de uma área, e sei bem menos em outra, e alguém sabe mais do que eu, e pode trocar comigo informações, conteúdo, então a palavra de Deus está nos dizendo aqui, que é importante ter alguém do lado e dizer, um ao outro ajudou, ou seja, pessoas que se ajudam dizendo, encorajando, esforça-te, vá, você é capaz, você consegue, e não só com esse incentivo, mas também com um conhecimento, com um conteúdo que possa, em determinadas áreas, te ajudar e com certeza te fazer ter mais sucesso. Que delícia, hein? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.